Música 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 Hoje eu tô muito chiquei, comprei minhas roupas da Zara Hoje eu vim na Marquezine, me mando foto pelada Posso ficar muito rico, mas não largo da quebrada Esse carro esportivo, que anunciava a chegada Tem muito brilho na chance, corrente sem pique trabejado Hoje eu quero mais vence, pra acelerar na estrada Hoje eu faço dinheiro, lembro que eu não tinha nada Joga esse cash na conta, toca fogo nessa planta Joga cordeiro nessa face Sou no progresso, tô no progresso, falou que queria Pronta na base, prata aqui em casa, vai ter sacanagem Hoje eu tô muito chiquei, comprei minhas roupas da Zara Hoje eu vim na Marquezine, me mando foto pelada Posso ficar muito rico, mas não largo da quebrada Esse carro esportivo, que anunciava a chegada Tem muito brilho na chance, corrente sem pique trabejado Hoje eu quero mais vence, pra acelerar na estrada Hoje eu faço dinheiro, lembro que eu não tinha nada Joga esse cash na conta, toca fogo nessa planta Joga cordeiro nessa planta Oeh... Joga essaалось... Joga essaqua na quebrada Eu faço dinheiro, lembro que eu não tinha nada Joga aância indo